Trabalhar com vendas na pista de abastecimento significa trabalhar com metas, lidar com cobranças, saber receber negativas e se automotivar. Tudo isso exige muita resiliência e inteligência emocional. Olá, Frentista Campeão, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Escola do Frentista. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva agora mesmo apertando o botão vermelho aqui abaixo. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui da nossa escola. Metas são essenciais no mundo das vendas e falar delas sem cobrança é impossível. Bater metas significa se desafiar e isso não é possível sem um estímulo, seja ele interno ou externo. Naturalmente nós seres humanos temos a tendência de permanecer na zona de conforto. Afinal, ela é confortável e qualquer esforço diferente nos traz um desconforto momentâneo. Entenda, sem estímulo e cobrança, você permanece fazendo sempre as mesmas coisas no posto. Por isso a cobrança é essencial e você pode escolher lidar com ela de forma harmônica ou não. Esse estímulo pode ser um impulsionar ou algo que te joga para baixo, você decide como vai internalizar ele. É aqui que entra a inteligência emocional, que nada mais é do que saber lidar com as nossas emoções de forma estratégica e inteligente. Você não pode escolher o que acontece com você no dia a dia na pista de abastecimento, mas pode escolher como vai reagir ao que acontece com você. Alguém reclamou do seu atendimento? Escolha. Você vai usar isso como fator motivacional ou desmotivador. Sabemos que venda é energia. Quando estamos bem, vendemos. E quando estamos para baixo, não vendemos. Esse é mais um motivo para cuidar da sua saúde mental, das suas emoções. Afinal, sua energia é ferramenta de trabalho. Você já deve ter ouvido falar sobre o conceito de resiliência, né? Resiliência é a capacidade de se manter no estado normal diante das adversidades. Uma habilidade importantíssima para nós, vendedores de pista. No seu dia a dia no posto, você irá lidar com clientes indecisos, confusos, irritados, brutos. Isso é inevitável. Seres humanos são seres complexos. E esse é o seu principal material de trabalho. Saber se manter no estado natural diante dessas situações na pista vai definir se você conseguirá manter seus resultados mesmo diante desses acontecimentos. Inteligência emocional, assim como outras competências, pode ser desenvolvida. Portanto, busque primeiramente se conhecer, entender suas emoções e reações para então buscar ser inteligente emocionalmente. O grande problema da maioria dos vendedores de pista que têm dificuldade de exercer essa habilidade é que eles não conseguem separar os muitos papéis que exercem. É necessário saber as atribuições e necessidades de cada papel na sua vida. Você é profissional? Marido? Esposa? Pai? Filho? Vizinho? Amigo? Qualquer um desses papéis irão te trazer responsabilidades e comportamentos diferentes. Saber fazer essa distinção é um divisor de águas. O profissional dos postos de combustíveis sabe lidar com suas emoções, não leva a frustração para o pessoal e não se deixa afetar, pois sabe que isso irá afetar seus resultados. Amigo frentista ou vendedor de pista, busque conhecer um pouco mais a inteligência emocional. Nossa profissão tem muitos desafios, como atender bem o cliente, vender gasolina aditivada, vender produtos na pista, entregar resultados no final do mês. E tudo isso vai exigir muito das suas emoções. Não estou dizendo que é fácil trabalhar em posto, mas se você conseguir lidar com as suas emoções na pista de abastecimento, posso te garantir, você vai ter bastante sucesso. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você se considera uma pessoa com uma boa inteligência emocional? Ou você é uma pessoa muito nervosa, que não tem paciência para lidar com tantos desafios na profissão de frentista? Escreva aí nos comentários, queremos saber a sua opinião. E você já tinha ouvido falar de inteligência emocional? Esse assunto vai te ajudar muito na operação dos postos de combustíveis. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Se sim, deixe seu like e se inscreva no canal da Escola do Frentista. Um abraço e até o próximo vídeo! Um abraço e até o próximo vídeo!